Olá, olá, mora inscritos e ainda não inscritos, beleza? Eu sou a Suzy e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a colocar essa patinha na câmera do seu Android. Mas não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, compartilhe se possível e se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. Agora sem blá blá blá, bora lá. Depois de instalar e dar todas as permissões que o aplicativo precisa para funcionar, nós vamos configurar. Você vai vir aqui em Enable Note Design e vai habilitar o aplicativo. Vou dar um OK e automaticamente vai aparecer um note na sua câmera. O meu já está com a patinha porque eu já tinha colocado essa patinha, mas pode ser que apareça um note diferente. O nome disso aqui é Note. E aqui você vai regular o tipo e a posição da sua câmera. câmera. Tem celular que tem a câmera do lado esquerdo, outros do lado direito. A minha, por exemplo, é no meio. E aí você vai escolher a mais parecida com a sua câmera. Do lado esquerdo, do lado direito, dupla, enfim, a minha tá no meio, vou deixar ali. Depois você vai escolher o modelo. Você vem aqui em Choose Not Design e tem vários modelinhos aqui, não tem só patinha. Tem esses aqui, esses tipo mandala, fogo, abóbora, morcego. Tem esse aqui que é do Homem de Ferro, do Capitão América, do Homem-Aranha, Super Homem, Mulher Maravilha. Tem vários notes, é só você escolher o que você quer colocar na sua câmera. Eu já fiz o da patinha, vou colocar um outro. Reparem que alguns tem esse símbolo de vídeo, que pra você aplicar, você precisa assistir a um vídeo. Só que os simples também vão te levar pra um vídeo. Então, não pense nisso. Escolha realmente o que vocês querem usar e assistam um vídeo rapidinho e vai ficar lindo. Eu vou tentar esse aqui estilo iPhone. Vamos ver como fica. Ficou assim, meio esquisitão. Eu vou voltar aqui e aqui eu posso regular o tamanho e a posição. Vou começar pelo tamanho. Aqui é a altura. E aqui é a largura. Olha que legal. Esse não é muito de iPhone, ele parece, mas se vocês perceberem aqui tem dois buracos, tipo câmera ou infravermelho, não sei, e um outro mais esticadinho. Não é muito legal. Vou escolher um outro. Acho que esse aqui é tipo iPhone. E a minha tela inicial vai ficar assim. Porém, a tela de bloqueio não vai mudar. Agora eu vou escolher um outro modelo para mostrar o resto das configurações pra vocês. Escolhi a mandala. Vou voltar aqui. Ela está horrível. Enorme. Vou vir aqui no tamanho. Vou aumentar a altura. E vou diminuir a largura e vou diminuir a largura pra ela ficar bem certinha na minha câmera. Acho que assim tá legal. Ou posso diminuir um pouquinho mais. E vir aqui em posição e descer. Aqui em Y é a posição vertical. E em X a posição horizontal. Ajustei. Ficou bem bonitinha, não foi? Agora eu vou voltar no aplicativo. E vou vir aqui, ó, em Choose Color. E você tem a opção de deixar esse notch colorido. Claro que, como a câmera é preta, o ideal é você deixar o notch preto. Mas se você tiver uma personalização e quiser que o notch combine com a sua personalização, você pode alterar a cor. Eu vou escolher um vermelho porque são corações. Ok? E olha como ficou. Olha como fica bem bonitinho, gente. Já aqui, dependendo do desenho, você pode rotacionar. E aqui você tem a opção de não mostrar quando você deitar a tela. Por exemplo, você tá vendo, sei lá, um vídeo no YouTube, alguma coisa. Aí você deita. Aí pra não mostrar, você vem aqui e ativa essa opção. Uma outra coisa que é bem legal é esse Special Wallpapers. Você tem wallpapers diferenciados pra você utilizar com os notes. Você tem, por exemplo, esse aqui do Pikachu, que tem aqui a bola. Tem esse aqui que você pode colocar um cabelo nele. Enfim, tem pouco, não são muitos. Mas dá pra brincar um pouquinho. Vou pegar esse aqui. E vou vir aqui em Set as Wallpaper. E só na Home Screen. Vou sair sem assistir esse vídeo e ele já colocou aqui na minha tela. E olha como fica uma gracinha a bola saindo aqui direto do notch da câmera. Perfeito, não é? Muito lindo. Olha esse outro aqui com wallpaper especial e a notch de cabelo. Perfeito, não é? Mas eu sei que vocês estão loucos pra saber que aplicativo é esse. Antes de eu mostrar pra vocês que aplicativo é esse, tem uma última coisinha que eu gostaria de mostrar. Aqui em More Options, vocês têm a opção de Ignore Battery Optimization. Se você clicar aqui, ele vai dizer permitir execução contínua do app em segundo plano. A execução contínua do app em segundo plano pode reduzir a duração da bateria. Porém, às vezes ele sai. Eu vou permitir. Ele tá lá na sua tela, bonitinho. Aí você reinicia o telefone, ele não vai aparecer. Ou às vezes você troca algum wallpaper, não sei. Demora, fica bastante tempo, mas do nada às vezes ele some. O que acontece? Quando ele estava em teste, eu não tinha dado permissão para ele continuar funcionando em segundo plano. Então, eu notei que às vezes ele saía esporadicamente, mas sim saía. Talvez dando permissão, ele fique mais tempo. Não posso afirmar porque eu não testei com permissão. Porém, se vocês não quiserem dar permissão, vocês vão usar o aplicativo normalmente. Vai ficar ali a sua nota normalmente. E se sair, é só vocês abrirem o aplicativo que automaticamente ela aparece. Vocês fecham o aplicativo e ela vai continuar ali por mais tempo. E para instalar esse aplicativo, vocês vão entrar aqui na Play Store e vão digitar Not Design. E vão pegar essa primeira opção aqui em vermelho, SignCore Interactive e vão instalar. Eu vou deixar um link para vocês na descrição desse vídeo e esse link vai levar vocês para o meu blog. E lá eu vou deixar o link desse aplicativo, caso vocês não consigam achar procurando na Play Store. Ah, mas por que você não deixa direto o link do app na descrição do vídeo? Porque se eu deixar o link do app na descrição do vídeo, ninguém vai assistir ao vídeo. Vai clicar no link para baixar o app e pronto. Número 1. Além de começar a ter problemas e ficar me perguntando coisas que eu estou explicando no vídeo, também prejudica a visualização do vídeo. Porque eu fico aqui um tempão fazendo o vídeo com o maior carinho para vocês. E se vocês clicam no app e não assistem o vídeo, que troca eu tenho? Então, por isso, eu não deixo na descrição do vídeo. Feito isso, vem aqui, ó, abrir e ele vai pedir permissão. Você vem aqui em Give Permission e vai buscar aqui por Not Design e vão dar permissão. Vão voltar, voltar e vão vir aqui e vão habilitar. E aqui ele vai dar uma mensagem. App keeps stopping. If app keeps stopping after some time, como eu disse para vocês, que ele para. Lock the app in recent tray, then it will work fine. Tray é bandeja. Uma bandeja recente, aplicativos usados recentemente, aplicativos mais usados. Não entendi, sinceramente, o que ele quis dizer aqui. Mas, don't show again, porque eu não quero ver isso novamente. E vida que segue, como eu falei, saiu, vai ali e abre o aplicativo que vai funcionar. E ele já vem aqui, ó, com um morceguinho, bem bonitinho. É só vocês colocarem do jeitinho de vocês. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar o vídeo. Inscrever-se no canal, se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui. Aguardo todos vocês, como sempre, no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas Pedro Negri